O modelo híbrido Agora estamos no modelo híbrido, desde início de setembro que adotámos o modelo híbrido, o que prevê que, no mínimo, os colaboradores estão dois dias no escritório e três dias em casa. É o nosso modelo que funciona assente nesta premissa. Para além disso, os colaboradores podem tirar também dois períodos por ano até 30 dias por motivos geográficos. Já tivemos colaboradores a trabalhar desde Itália, desde a Holanda, nos Açores e podem beneficiar também dessa política. Uma empresa para funcionar em remoto tem que ter os colaboradores e os líderes bem preparados. Depois, uma segunda lição é que é possível funcionar em remoto se tivermos bons sistemas de informação e, portanto, o software que nós usamos, que é o software PHC, e esta política que já tínhamos de paper free ajuda a que trabalhar a partir de casa é possível fazer tudo. Depois, outra lição é que não há quase função nenhuma que não seja o possível de fazer, pelo menos, parte do tempo em remoto. Algo que na nossa cabeça não estava tão evidente, mas a verdade é que as funções, a maioria delas, consegue ser feita em remoto, mas, garantidamente, todas conseguem ser desenvolvidas em híbrido e é por isso que o modelo híbrido abrange 100% da empresa hoje em dia. Isto é também uma das lições que tirámos. E depois, que é possível liderar e manter a cultura e o nível de compromisso e até aumentá-lo, mesmo estando à distância. É uma mesa que segue a política da PHC, que é uma política de clean desk. Ou seja, uma mesa que não tem papéis, apenas aquilo que são os equipamentos informáticos e o material necessário para trabalhar e não tem papel. Por isso, a mesa, o que é que ela tem? Tem o computador e o telemóvel, porque são ferramentas essenciais no trabalho na PHC. Somos paper free, o que quer dizer que todo o software funciona dentro do computador e do telemóvel. A garrafa é uma garrafa inteligente, por isso ela assinala qual é a temperatura da água, avisa para beber água duas em duas horas e permite também esterilizar a água através de ultravioletas. O livro foi escrito pelo Ricardo Parreira. É um livro que traduz aquilo que é a nossa cultura, a cultura da PHC, por isso é que diz descontraídos mas profissionais. É um livro que mostra aquilo que é o nosso dia-a-dia, a nossa política de funcionamento, como é que funcionam as reuniões, a organização, o nosso governance e os valores da empresa, que é aquilo que distingue qualquer empresa, que são os seus valores. Música Música